2, solta mais uma Vamos lá, vamos lá Mais uma Já foram as 3? A gente vai trabalhar com a camisa pela tela Precisa acertar duas bolas aqui dentro Precisa ter direito a 3, um fico no chão e cair em criança É bem simples Tenta depois Vai cara Tenta jogar ela para bater nesse primeiro aqui Tenta jogar ela para bater aqui Bate um pouco de força Vem 8 Olha que tem que sair 3 Uh Braço Braço Pedro Vamos 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 3 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3